As características dos nascidos em 22 de dezembro. As pessoas nascidas em 22 de dezembro pensam a longo prazo. Em seu trabalho ou na vida em família, o tema da sucessão é um dos mais importantes para elas. Seu poder de profecia é, em geral, reservado para predizer com precisão o que elas próprias farão no futuro com base em seu registro passado. Isso não significa que sejam incapazes de mudar o rumo, é claro, mas, ao contrário, que sabem bem o que querem em um determinado período de sua vida e planejam seu tempo e esforços conforme necessário. Preocupadas com a segurança, as pessoas nascidas no dia 22 de dezembro, em geral, progridem devagar e sempre, ano após ano, construindo a estrutura de suas vidas. Devido a uma natureza cuidadosa, estão sujeitas a um menor número de derrotas provocadas por elas mesmas do que a maioria, mas quando a catástrofe as atinge, talvez uma ou duas vezes. Na vida, o faz com intensidade. No entanto, após um período razoável gasto lambendo as feridas, seguem inesoráveis em seu caminho. Se são muito ambiciosas, o que é raro nas pessoas nascidas neste dia, a subida até o topo pode ser lenta e sofrida, devido a sua recusa em Assumir riscos desfavoráveis ou comprometer sua integridade. Inerente a seu trabalho e a sua abordagem de vida, há algo do artesão que tira prazer do processo em si bem como do produto acabado. As pessoas nascidas no dia 22 de dezembro parecem ser muito pacientes, e isso é verdade a longo prazo. No entanto, em uma determinada situação diária, podem deixar que assuntos menores as aborreçam, tornando-se irritadas, revoltadas ou propensas a reprovar os outros. Suas reações tendem a ser rápidas e a raiva imediata. Raramente retém qualquer ódio uma vez que tenham expressado a reprovação. No entanto, elas esperam que suas regras sejam seguidas ao pé da letra posteriormente, sobretudo em sua atitude com os filhos. No entanto, precisam evitar de se tornarem autoritárias e rígidas, uma vez que tal comportamento pode causar ressentimento e, em alguns casos, revolta na família. Em sua maioria, os nascidos neste dia têm uma natureza um tanto séria e reservada, porém, quando seu humor se manifesta as pessoas ao seu redor se deliciam. Na verdade, nada mais pedem do que a camaradagem de uns poucos amigos ou membros da família. No entanto, como indivíduos solitários que necessitam estar sozinhos a maior parte do tempo, não se sentem à vontade em reuniões sociais com muita gente, onde tendem a se retrair e não a ser o centro das atenções. Devem ter cuidado para que seu humor, que pode ser cortante, irônico e satírico, não se transforme em tiradas sarcásticas e surpresas desagradáveis. Uma tarefa importante para eles é lutar para forjar um equilíbrio entre a alegria e a seriedade, entre a exposição social e o isolamento e, se possível, encontrar um canal para expressar seus pensamentos e sentimentos profundos e, em geral, isolados. Os nascidos no dia 22 são regidos pelo número 4 e pelo planeta Urano, que é errático e explosivo. A influência adicional de Júpiter e Saturno, regentes de Sagitário e Capricórnio, respectivamente, reforça as tendências discretas, reservadas e explosivas das pessoas nascidas no dia 22 de dezembro. Os regidos pelo número 4 têm seu próprio modo de fazer e ver as coisas, sua capacidade de adotar o ponto de vista oposto com firmeza, pode, por vezes, despertar antagonismos e fazer inimigos. Uma vez que 22 é um número duplo, os nascidos no 22º dia do mês podem se interessar por duplicidades de vários tipos, gêmeos, coincidências, reflexos ou simetrias, por exemplo. A 22ª carta dos arcanos maiores é o louco, que em várias versões do tarot é representado despreocupadamente parado na beira do precipício. Algumas interpretações o representam como um louco que perdeu a razão, outras como um ser altamente espiritualizado, livre de considerações materiais. Significados positivos incluem a renúncia a qualquer resistência e a capacidade de seguir livremente os instintos, a tolice, a impulsividade e a aniquilação são os aspectos negativos. O louco evoluído trilhou a senda da vida, vivenciou suas lições e tornou-se uma pessoa com visão própria. As pessoas nascidas no dia 22 de dezembro têm problemas relacionados com os próprios pensamentos e sentimentos profundos e complexos. Os problemas psicológicos podem finalmente manifestar-se em problemas físicos também, principalmente uma rigidez cada vez maior do sistema esquelético ou varicosidades, conforme envelhecem. Exercícios que melhorem a flexibilidade devem ser praticados na meia-idade, sobretudo a yoga, a ginástica, o tai chi ou esforços controlados e competitivos. Além disso, em vez de adotar uma dieta rígida, embora saudável, as pessoas nascidas neste dia devem explorar continuamente novas e estimulantes possibilidades da culinária. Suas emoções fortemente controladas precisam encontrar uma saída na expressão sexual periódica. Suavize seu lado desagradável, aprenda a ser mais aberto e receptivo. Não condene, fazer coisas tolas pode ser terapêutico e engraçado. Integre-se socialmente.